E essas barras de ferro colocadas à beira do Lago do Dique, para que servem mesmo? Essas estruturas fazem parte das obras do BRT e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Também vou fazer uma radiografia de como está o andamento desse projeto que já chegou à estação da Lapa. Vamos ver como está a construção desse modal de transporte no Lucaia, Vasco e na Lapa. Durante o vídeo eu vou mostrar quanto vai custar as obras dessa segunda etapa. E por onde esse projeto está passando, tem mudado muito a arquitetura da nossa cidade. E é justamente a proposta desse canal, documentar as transformações que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos anos. Portanto é uma documentação completa, com belas imagens, repleta de informações, tudo nos mínimos detalhes. E vídeos desse formato só existem em um lugar, na comunidade VDS. Esse é um trabalho autoral e faço isso por dois motivos. Por amor ao meu ofício e também por gostar muito desse território onde eu habito. Ai Maria, só eu sei o quanto eu gosto dessa terrinha. Por isso vou pedir um favor simples antes de começar nossa jornada. Para você se certificar que sua inscrição já esteja ativa e com sininho operando em alta. É que eu tenho uma imensa vontade de segurar essa plaquinha de 100 mil inscritos. Me dê esse apoio, me faça esse gosto. E agora que já disse como vai ser o nosso roteiro, vamos tocar nossa peleja que hoje a conversa vai ser longa. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo começa justamente na avenida Juracim Magalhães Júnior, na região conhecida como Cidade Jardim. E daqui eu vou caminhar até a estação da Lapa, no centro da cidade. E é nesse ponto onde acontece a montagem dessa passarela de pedestres, uma estação do BRT e também a construção de um supermercado. Só lembrando que esse supermercado não entra em nada no projeto do BRT. Mas como se trata de obra, eu faço questão de fazer acompanhamento aqui para a nossa comunidade. E para a montagem da passarela, é nesse pé que estão serviços por aqui. São essas enormes estruturas deitadas no canteiro central da avenida. E a galera está mandando ver nas soldas e na montagem desse artefato de ferro, que em breve dará forma a uma passarela de pedestres. Também já foram feitas as bases para a sustentação dessa unidade. Essa passarela fará a ligação dos passageiros a essa primeira estação da segunda etapa do BRT. Ao todo, serão montadas sete estações daqui até a Lapa. Mas relaxa aí que eu vou mostrar tudo no decorrer desse vídeo. E como eu disse, vou mostrar também os valores investidos na obra, que tem financiamento pelo governo federal, através do Ministério das Cidades. Mas quem está tocando o projeto é a Prefis de Salvador. Agora que vocês já deram uma olhada em que pé está a montagem da estação Cidade Jardim, deixem eu mostrar o andamento da construção desse supermercado. Como vocês podem ver nas imagens, captadas pelo cavalo do cão, toda a estrutura já foi montada e parte do telhado já está coberta. O pessoal está cuidando das vias e o pau está quebrando por aqui. Esse é um supermercado da rede Hiper Ideal. Mas é só um registro simples que tem muita coisa a mostrar. E vamos adiantar o lado. Em frente ao mercado do Rio Vermelho, mercado do Rio Vermelho para quem é de fora. Porque para a gente que é nativo dessa terrinha, sabem muito bem que o nome desse lugar é Céazinha. Mas aqui a galera está agarrada no serviço para dar segmento ao concretamento do piso. E é nesse rigor de sol, torrando a cabeça do vivente. Da minha parte, fica o meu aplauso para essa galera que derrama o suor nessa empreitada. E falar a verdade para vocês, aqui está uma confusão do diabo para quem passa nessa pista apertada. É um rebanho de gente buzinando, motociclista voltando pela contramão. Isso quando não passa no reservado para pedestres. Arre Maria, aqui é só Jesus na causa, viu? Aqui também tem essa máquina que está ajeitando o piso para a pavimentação. Mais adiante acontece a montagem da estação Pedrinhas. Essa é a estrutura que fica sobre esse elevado aqui. Está aí mais detalhes da estação Pedrinhas. Como podemos ver, o telhado já foi colocado. Tem umas pessoas trabalhando na montagem. Mais adiante tem uma betoneira. Acredito que esteja trazendo mais concreto para a montagem. E não para o serviço. É gente trabalhando aqui, viu? E nessa região do Lucaia, como podemos ver, todo o leito do córrego foi canalizado. Nessa parte do canal é que vai passar os veículos do BRT. Como podemos ver nessas imagens. Já com a pista montada. Só lembrando que esse pavimento é feito em concreto. E para falar a verdade, é bem reforçado, viu? E foi sem pena de botar concreto que fizeram essas pistas, viu? E já que estou nessa região do Vale das Pedrinhas. Deixa eu falar uma coisa delicada para você que acompanha o VDS. Esse prédio que você vê aí, por muito tempo, foi a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA. Mas hoje que tem um mato tomando conta desses veículos que foram abandonados aqui. E estão apodrecendo ao relento e a poeira da obra. Fica meu registro e minha indignação pelo descaso com o patrimônio público. Veículos que há muito tempo já deveria ter sido leiloado, assim como a culpação desse prédio. Mas está aí nesse abandono. Olha que hoje eu estou com a minha língua solta, destilando o meu veneno. E quem não tiver a fim de ouvir as verdades, que mude de canal. Me perdoe, mas aqui no VDS não passa nada. É pente fino mesmo. Mas continuando a minha caminhada para a documentação desse projeto do BRT de Salvador, agora estou ao lado do Complexo Repelé, que são esses dois elevados. A obra faz a ligação do motorista do Lucaia para a Avenida Anitta Garibaldi e vice-versa. Aqui acontece um desvio no trânsito, bem no início da Avenida Vasco da Gama. É que o povo está canalizando um canal de esgoto que percorre toda a avenida. Aqui tem essas máquinas. Deixa eu mostrar com imagens do cavalo do cão, para vocês terem uma noção melhor de como acontece o processo por aqui. E é junto a essa obra onde acontece a construção da Estação Rio Vermelho. Essa é mais uma estação do BRT e fica justamente no início da Avenida Vasco da Gama. Vocês estão vendo esses jovens derramando essas camadas de asfalto? Eles estão fazendo a pavimentação da ciclovia. Essa via exclusiva para ciclista acompanha todo o trajeto do BRT. E vou adiantar o lado, que logo à frente o povo está começando a fazer o paisagismo com a implantação dessas gramas aqui. Só lembrando que essa parte da Vasco da Gama já havia uma pista exclusiva para ônibus e que foi readequada para o BRT. Passando pela Vasco é que me deparei com essa situação. Esse casal de passarinho tentando procriar, criando seu ninho nessa pequena árvore em meio ao trânsito dessa região. E segure a mão aí sem pular o vídeo ou mudar de canal, que eu ainda vou falar das estruturas metálicas no Dique do Tororó. Vou mostrar quanto vai custar essa obra de fato. Vou passar pela Praça João Angabeira, mostrar como estão as obras da Lapa. Tem muita coisa para destrinchar nesse vídeo. É que preciso fazer uma coisa importante. Na verdade, é um agradecimento a esses jovens que são inscritos no VDS e que também são membros. Trata-se desses amigos aí. Salve, salve, Yuri, Edna, Afonso, Wilson e Maurício. Fica meu muito obrigado pelo apoio. Também um agradecimento especial a Júnior Áviles, que deixou o farelinho no Valeu Demais. E também a Wilson do Rosário Leite, Maria Auxiliadora Ferreira Lima e Gerson Ribeiro de Souza. Esses três jovens fizeram a presença com o PIX. São essas ajudas desses guerreiros e guerreiras que viabilizam esse trabalho documental aqui. Pois como não conto com nenhuma ajuda de empresa ou entidade pública, a monetização do YouTube é bem fraquinha. Todo farelinho que vocês deixam tem uma importância imensa. Como vocês podem ver, tem várias maneiras de ajudar esse canal. Com PIX, sendo membro ou com Valeu Demais. E qualquer ajuda é super bem-vinda. Peço desculpas por interromper a nossa documentação para derramar as minhas pitancas. Mas não deixe a minha voz se calar que tem esse planeta lindo todo para documentar aqui no YouTube. E continuando nossa prosa, bem aqui próximo à ladeira do Hospital Geral do Estado, é que está sendo construída a estação HGE. E é mais ou menos nesse pé que está a obra por aqui. O telhado, por exemplo, já foi colocado. E o pessoal está trabalhando para continuar na montagem da estrutura. Aqui tem esse prédio do QR Code. Esse prédio aqui é todo estiloso. Mais à frente, depois do viaduto, próximo ao Vale da Moriçoca, é bem ao lado da loja da Perine, onde acontece a montagem da estação Ogujá. E está aí o processo de construção de mais uma estação do BRT. Se seguir à frente, mais adianta está a estação Vasco da Gama. Essa fica um pouco antes do final dessa avenida, próximo ao Dique do Tororó. Esse lago de água doce, e que também é uma área de lazer da nossa cidade, é justamente aqui na região do Dique, que acontece a montagem dessas estruturas de ferro. Que, para falar a verdade, não sei do que se trata. Mas imagino que seja algum tipo de pier, alguma área de lazer. Essa é a minha suposição, pois eu não tenho essa informação. Fica sempre a minha pergunta. Me tire essa dúvida, pelo amor de Deus. Pense num sujeito que é curioso. É esse camarada aqui que vos fala. Só sei dizer que são essas vigas de ferro bem robustas e parafusadas. A base do solo é feita nessas sapatas. Está aí para vocês darem mais uma olhada. E não pense que acabou nossa documentação. Ainda vou mostrar em quanto estão os valores, só para a segunda etapa da obra. Nessa região próxima à Praça Doutor João Mangabeiras, o que tem é meio mundo de terra revirada. As mudanças aqui são bem presentes. Tem essa gente trabalhando, botando, pocando. Nessa parte onde está essa lona preta, foi feita a canalização desse córrego. E também já estão sendo feitos outros trabalhos. Essa aqui é a Avenida Vale do Tororó. Onde a rapaziada está apanhando quente nos trabalhos para fazer a concretação das vias do BRT. Essa avenida é a ligação para a estação da Lapa. E as obras estão presentes também na Lapa. Aqui no piso superior, é onde está sendo montada essa última estação desse modal de transporte. A estrutura já está com o telhado pronto e continua sendo feita a montagem. Tem gente trabalhando aí, como podemos ver. Agora, depois que mostrei toda a obra, é hora de pagar a conta. Para o complexo Repelé, foram gastos R$ 24.600.000,00 em frações. Para a construção das sete estações, o valor é de R$ 32.365.000,00 e mais um farelinho. E tem mais! Para a construção do sistema viário, aqui próximo à estação da Lapa, o valor é de R$ 16.364.000,00 e mais uns apurados. Para a construção da segunda etapa, o valor é de R$ 203.700.000,00 e mais apurados. Somando tudo, nós, pagadores de impostos, vamos ter que desembolsar R$ 274.029.000,00 e mais frações. Ah, e tem uma coisa que eu ia esquecendo de deixar. O meu selinho de obra atrasada. Pelo cronograma, essa segunda etapa já era para ter concluída desde outubro de 2022. Receba pela banda da cara. Tá bom para vocês? Deixe seu comentário. Fale o que você acha desse projeto e de tudo que mostrei nessa documentação. Por enquanto, é nesse processo que está por aí. Se gostou desse vídeo, não esquece de pregar o like. E só para registrar, mas meu nome é Joa Souza, sou um simples fotógrafo que labuto nessa vida, produzindo imagens e contando histórias. E como nossa labuta foi grande hoje, vou ter que voltar para o refúgio do guerreiro. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E antes de mudar de canal, veja essas sugestões de vídeo. Nesse primeiro, estou falando da requalificação da Orla Atlântica. E nesse outro, o processo de melhoria das ruas do Campo Grande. Tchau.